E aí Saudações meu irmão e minha irmã que me acompanha nesse momento de bênção e oração O Senhor esteja com você em todos os seus passos, projetos e pensamentos Por isso vamos pedir nessa oração que a graça do Senhor esteja sempre em nossas vidas Que a sua misericórdia nos acompanhe E que possamos em tudo o que fizermos ter a sua bênção e favorecimento Vamos traçar juntos o sinal da cruz, sinal de proteção, sinal da graça de Deus Recordado em nossas vidas, nos abençoando Vamos juntos pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ouçamos a palavra de Deus Para este nosso momento de bênção e prece O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Narrado por São Lucas Glória a vós, Senhor Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 45 E diz assim Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas, às montanhas A uma cidade de Judá Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel Ora Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria A criança estremeceu no seu seio Isabel ficou cheia do Espírito Santo E exclamou em alta voz Bendita és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Donde me vem esta honra De vir a mim A mãe do meu Senhor Pois assim que a voz de tua saudação Chegou aos meus ouvidos A criança estremeceu de alegria No meu seio Bem-aventurada és tu que creste Pois se hão de cumprir as coisas Que da parte do Senhor te foram ditas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Hoje essa palavra tem um significado muito forte para nossas vidas Para o nosso agir cristão Para a nossa forma de servir a Deus Esse encontro de Maria Com Isabel sua prima Mostra para nós o quanto Maria era altruísta Voltada para fora de si Mesmo sendo contemplada Como bendita entre todas as mulheres Ao saber Pela voz do anjo Gabriel Que sua prima idosa E também sem esperança de gravidez Sem nenhum filho Porque era estéreo Era chamada de estéreo Ela agora já está com seis meses Gerando no seu ventre Aquele que viria preparar o caminho do Senhor João Batista Ela logo se põe a caminho Enfrenta as dificuldades E a palavra de Deus diz Atravessou regiões montanhosas Não mediu esforços Para ajudar aquela que dela precisava Sua prima Maria mesmo sendo tão agraciada Protegida Resguardada A escolhida de Deus Se preocupa com quem dela precisa E chegando lá Assim que ela saúda Sua prima Isabel Ela se estremece Isabel se estremece E de repente Como que num grito Motivado pelo próprio Espírito Santo Ela diz Bendita estou Entre todas as mulheres Bendita é o fruto do teu ventre Uma honra para mim Receber na minha casa A mãe do meu Senhor E ainda diz A ela Assim que a sua saudação chegou aos meus ouvidos A criança Se estremeceu de alegria no meu ventre Minha irmã e minha irmã Foi o Espírito Santo Que colocou essa alegria no coração de Isabel Que alguns podem chamar de Elisabeth Para que ela pudesse proclamar essas palavras E esse reconhecimento Maria Mãe de Jesus Bendita Bem-aventurada Santa Em vida Maria Mãe do Salvador Do Redentor A graça de Deus Naquele encontro Se manifestou de uma maneira sublime Aquela mulher Aquela mulher se pôs de joelhos Diante de sua prima Maria A levanta Abraça E de Isabel O Espírito Santo Faz sair ainda outras palavras belíssimas Bendita Bendita é aquela que creu Que acreditou Porque vai se fazer verdade Tudo aquilo que o Senhor prometeu Que benção, meu irmão e minha irmã Que alegria Que grandeza Crer Quem crer pode esperar Quem crer espera Se nós acreditamos Nós enfrentamos Regiões montanhosas Nós enfrentamos Dificuldades Da nossa vida Se o nosso desejo É servir Nós não colocamos Obstáculos E eu digo a você Meu querido Minha querida Nunca permita Que os obstáculos Desta vida Impeçam você De amar E de servir A Deus E aos irmãos Nunca permita Que as situações Por piores que elas sejam Na sua vida Atrapalhem o seu caminho De santidade Aliás Quem está com Deus Enfrenta Regiões montanhosas Enfrenta Enfrenta Dificuldades Enfrenta O próprio inimigo Que com o seu exército Maligno Poderá vir Contra nós E sempre Sai vencedor Espere no Senhor Espere na graça De Deus Porque aquele Que crê Nunca será Desamparado E bendita E bendita é esta Mulher santa De Nazaré Porque ela acreditou Louvada seja A mãe de nosso Senhor E louvado seja você Meu irmão Minha irmã Louvado seja cada um Daqueles que creem E esperam em Deus Creiamos Tenhamos fé Façamos-nos Instrumentos Nas mãos Do Senhor Entreguemos-nos Como nos diz O Antigo Testamento Como vasos Para serem moldados No barro bruto Nas mãos do oleiro Entreguemos-nos assim Prontos para sermos Melhores Prontos para sermos Moldados Coloquemos-nos Diante do Senhor Desejosos De sermos Cada vez melhores Mesmo que este mundo Não aceite Mesmo que a inveja Ganância E a maldade Deste mundo Tente contra nós Vamos enfrentar As dificuldades E crendo Saibamos As promessas Do Senhor Se realizarão Crendo Tenhamos a certeza O Senhor Vai realizar Em nossas vidas Maravilhas Seja abençoado Seja abençoada Em nome do Senhor Amém E vamos juntos Rezar A oração Que o próprio Cristo Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus E o pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que Nossa Senhora Interceda por nós Principalmente Diante das dores E dificuldades Que esse mundo Nos impõe Que ela seja Intercessora Por cada um De nós Que amamos A Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Amém Apresente aí A água Diante do Senhor Estenda a mão Sobre ela Se você não A tem por acaso Coloque a mão No coração Ou acompanhe A minha prece Reforçando Tá bom? A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez os céus E fez a terra Senhor nosso Deus Nós vos louvamos E dizemos Bendito sejais Vós que nos Abençoastes E renovastes Interiormente Em Cristo Água viva Da nossa salvação Concedei Que pela aspersão E uso Desta água Que agora Será abençoada Sintamos No poder Do Espírito Santo A vida nova Da vossa graça Por isso Nós vos pedimos Humildemente Abençoai Esta água Que vamos usar Confiantes Para implorar O perdão Dos nossos pecados E alcançar A proteção Da vossa graça Contra toda Doença E contra Toda Cilada Do inimigo Purificai Onde ela Que ela sirva Para afastar Da nossa presença O maligno E seja Fonte De perenes Bênçãos Sobre Nossas Vidas Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba Com muita fé E devoção A sua água A sua água Abençoada Faça sua prece Agradecendo ao Senhor E ao mesmo tempo Suplicando Alma de Cristo Santificai-me Corpo de Cristo Salvai-me Sangue de Cristo Inebriai-me Água do lado de Cristo Lavai-me Paixão de Cristo Confortai-me Ó bom Jesus Ouvi-me Dentro das vossas chagas Escondei-me Não permitais Que eu me separe De vós Do inimigo maligno Defendei-me Na hora da minha morte Chamai-me Mandai-me ir para vós Para que vos louve Com os vossos santos Pelos séculos Dos séculos Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Por intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Jesus Nossa Mãe Desça sobre você E todos os seus Alegria Paz Saúde E a bênção De Deus Misericordioso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Que o Senhor Preserve você De toda a maldade Desse mundo E que em todas as batalhas Que você enfrentar Você saia Um vencedor Uma vencedora Que a plenitude Da alegria De Cristo Seja também A plenitude Da alegria Do seu coração Lembre-se De se inscrever Se você ainda não Se inscreveu Em nosso canal Se você ainda não Me segue No Facebook No Instagram Lembre-se também De dar aí Curta Like Lembre-se De compartilhar Esse vídeo Com outras pessoas Daqui a pouquinho Estaremos juntos No Terço Mariana Às oito horas Em ponto Tá bom? Meu irmão Minha irmã Fique em paz Que o Senhor Sempre Sempre mesmo Te acompanhe Graças A Deus Obrigado Amém